Marmita, tô de frango assado, me tempero igual a sua perna Vai, vai, bate na minha bunda por tá mascando chiclete Com o profil vou sentar que eu quero aumentar minha nota Que eu sou nota 10 quando o assunto é piroca Que eu sou nota 10 quando o assunto é piroca Vai, vai, bate na minha bunda por tá mascando chiclete